Música 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 e somos o maior nosso mundo do Brasil ninguém vai gostar com a puta que eu pari atleticul 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 Atlético! 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 Tipo, rolê, leão, atleta, tipo, rolê Ê, filha da puta, é, filha da puta, é, filha da puta Ê, filha da puta, é, filha da puta, é, filha da puta Ô, ô, pra cima até te me cor Eu sou Parra de Pozo, de outro parará E aí Puxa! 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 Amém! 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 Amém!